Oi! Como é que vocês estão? Beleza? Sim, isso... E para esse vídeo rapidinho, queria comentar umas coisas muito interessantes com vocês, tá? Como falar mais joga, né? Enquanto eu jogo, eu vou comentar. Eu preparei uma lista aqui das coisas que eu poderia ter na DLC. Enquanto eu vou comentando, eu vou fazer umas coisas aqui em Lyunia. Acho que eu vou focar nas quests, por enquanto. Enquanto eu faço as quests, eu vou comentando sobre isso. Porque saiu a notícia, né? Que a DLC ela tá sendo feita aproximadamente há um ano já, tá? Essa é uma informação muito importante, tá? Interessante em relação a isso. Vou começar com a Rieta. Dá a uva de Sabrile. Porque a quest da Rieta é a quest mais importante aqui de Lyunia. Agora, para eu continuar com a quest da Rieta, tenho que matar o pai dela. Pegar o olho dele e dar para ela, é isso. Enquanto eu vou chegar ali na cabana do Vingador, o que tá na lista que eu queria ter na DLC era mais quests, né? Quests novos. Quests expandidas, que já existe. Primeiramente é a quest do Petsu. Dá uma expandida na quest do Petsu, que tá faltando, mas finalizando a quest dele. Tô com uma vídeo meio aleatória, mas é isso. Cadê ele? Tá aqui. Aqui é a espada do último boss. Caiu aí, irmão. E aí? Olha eu. A ideia dela só queria ter vingança. Aí ela vai tá aqui. Aqui é a ruína espurificada. É isso. A coisa que eu mais quero também é a história expandida, tá? Como praticamente vai ser uma história no passado, então vai ter muita história expandida. É isso que eu quero muito. Tá. História expandida. Coisas que ainda não foram explicadas. Deuses. Antes da vontade maior chegar aqui, já existia outros deuses. Segura para os deuses. Palma. Então uma coisa que eu quero muito é expandir a história do passado. Coisa que a gente já conhece, mas a gente quer mais explicação. Provavelmente não vai ser só uma bíblia que tá aqui, ó. Tem que dar pra ela. Não vai ser só uma história da Miquela. Acho que vai ter muita coisa envolvida por volta da Miquela. Tá aqui ela, ó. Dá uma uva e chavei pra ela e continua a quest. Agora eu vou encontrar ela de novo. Aqui na ponte da cidade do Porum. Do Portão, se não me engano. E ela vai tá aqui, ó. Tá como eu já peguei mais uma uva. Eu já vou dar pra ela. São os olhos humanos, olha só. Ela vai mastigar e ficar enojada. Pra quem não sabe ainda, né? Ela tá sem controlada pelos três dedos. E o três dedos é a maior entidade maligna desse jogo, tá? Agora eu vou encontrar ela de novo só lá na igreja aqui, ó. Igreja de Belum. Agora pra eu chegar lá, vou sair daqui. Porta principal da academia. Aí outra, né? Outra coisa que eu queria explicar também. É a pele divina. É outra coisa que eu queria muito explicar na DLC. Que é aquela rainha dos olhos crepusculares. Que foi responsável por tentar roubar o poder da Runa da Morte. Isso. Então é praticamente isso. Quests novas. Vai ter muita quest novas. Eu quero muita quest novas. Quests que já existem mais expandidas. Obviamente a quest do Pets. Aqui eu vou encontrar o Cavaleiro das Trevas. Eu vou matar ele. Enquanto eu vou matando o Cavaleiro das Trevas. Eu quero falar uma coisa que eu quero muito na DLC. Tá. Inimigos novos, tá? Mas não só inimigos novos. Eu quero... Dificuldade maior. Ai. Tá na hora de imitar a dificuldade desse jogo. Ai. Não ficou legal. Pera aí. Ah, esse fogo... Ai. Esse fogo... Esse fogo estira muito dano. Esse fogo aqui tira muito dano. Olha isso. Olha só. Esse aqui eu não gosto... Não tira muito dano, mas tira. Persegue. Não morreu. Nossa, esse negócio. Dá uma porrada, então. Ai. Vou morrer aqui. Pera aí. E aí? Pronto. Seu noob. Isso. Pronto. Nossa, tô enjoado de matar tanto ele, velho. Então essa é uma coisa que eu quero muito, tá, gente? Eu quero que a dificuldade aumenta. Na DLC. O que aconteceu com Bloodborne? A DLC da Bloodborne é uma das coisas mais difíceis que eu já joguei na vida. Aumentar a dificuldade ficou incrível. A DLC da Bloodborne é quase que melhor do que o jogo principal. E queria comentar um pouco sobre o tempo de desenvolvimento do jogo. Da DLC, na verdade. Praticamente tem um ano já que a DLC já tá em desenvolvimento. Então o pessoal da François já tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo pra mostrar. Eu acho... Tem que chegar aqui agora. Que vai sair esse ano essa DLC, tá? Pelo tempo que já tá sendo produzido. Não sei se isso é confirmado, mas eu acho que sim. Um ano já produzindo essa DLC. Só tem duas opções. Ou eles vão lançar no final desse ano. Ou eles vão lançar quando o jogo fizer dois anos. De aniversário. De lançamento. É muito tempo pra lançar uma DLC. Dois anos. Mas que foi responsável por trazer... Uma maior expansão já feita pra um jogo. Eu acho plausível. Segundo o rumor que eu falei, que eu comentei, né? Que dia 8 de junho vai lançar... Vai ter um evento. Que é o Summer Game Fest. Que provavelmente vai ter o trailer da DLC. Que é onde vai ter a data e tudo mais. Porque é muito possível que tenha o trailer. No dia 8 de junho. Onde foi lançado pela primeira vez o anúncio da The Adewin. Então por isso que eu acho muito possibilidade de ter o anúncio da DLC. Não poderia mais uma... Fala, fala. Rever as críticas, né? Qual é a maior crítica desse jogo? É a reciclagem dos bosses. Tá? Dos inimigos. Tem muitas bosses de danjos que são inimigos normais. Queria que tivesse inimigos únicos. Aqui eu vou morrer. Mas eu vou lá. Eu acho que expandi, né? A condição do sono. Como vai ser uma quest focada... No Miquela. Então tipo, expandi mais a condição do sono. A build do... Pra fazer build do sono aqui é um pouco limitada. Tem só uma arma específica que dá sono dos inimigos. Tem uma coisa que a gente arremessa aqui da sono, né? O único inimigo que recebe essa condição de sono que vale muito a pena é a pele divina. Então expandir essa condição do sono seria muito bom. Ter armas, ter mais armas que causam mais a condição do sono nos inimigos. Ainda mais que, segundo a imagem do jogo, né? Teoria. A DLC vai se passar no reino do sonho, né? Então praticamente separa esse vídeo pra gente comentar sobre isso. Se você tem alguma ideia que gostaria que tivesse na DLC. Comenta aí. Que a gente vai discutindo. Esses são os pontos principais. Tá? Que eu comentei. Que é mais plausível. Que eu espero muito que aconteça. E claro que eu quero que tenha personagens novos, personagens marcantes. Conhecer personagens que ainda não foi apresentado. Nossa, ele desviou. Vai desviadíssimo agora, filho. Sai. Ai. Nossa, esse bicho é muito chato. O Vaik. Pra quem não sabe, o Vaik tá na capa do jogo. E era pra ser o protagonista dessa história. Toma pra ti. Morre. É isso. Você manda... Ir pro lado sombrio da força. É que na igreja você podia, por exemplo, a famosa finalizar, né? A quest do Vaik. Mas como eu tô em modo offline, eu vou fazer a quest do Vaik. Em modo offline. Então tá finalizar a quest do Vaik. Lá. Em prato alto. Agora eu vou entregar essa uva pra... A moça que tá... Cadê ela? Pera aí. Tá fazendo aqui ainda, Rita? Vai pra lá, que ela é o teu lugar. Desgraça. Pronto, tá aqui. Aí assim eu finalizo a quest da Rita. Finalizo não, né? Eu finalizo quando encontrar com os três dedos. Lá embaixo da... Que lenda. Então, eu vou deixar nos casos de finais de dois vídeos. Sobre a quest do Vaik em modo offline. Que eu dei uma explicação legal. E outro vídeo eu vou deixar quando eu cheguei no final do jogo. E eu expliquei quem é os três dedos. E assim finaliza a quest da Rita. Que é a principal quest daqui de Ligunia. Agora eu vou fazer algumas coisinhas que tá faltando. É porque eu não vim ainda aqui na... Na vida dos albináricos. Que é muito importante. Que dá sequência da quest... Da Nephilim. Também... A sequência da quest... Da Lantena. E falando da Lantena. A Lantena é uma personagem que deve ser mais explicada na DLC. Porque ela tem uma irmã gigante. Que a gente encontra com ela lá. Perto de onde vai lá pra Árvore Sacra. Porque os albináricos... É o paraíso dos albináricos. É a cidade da Odina, né? Ah tá, não falei com ela. Peraí. Sobre a Nephilim. Aí eu falo com ela aqui de novo. Aí eu volto um pouco aqui embaixo. Ela vai estar aqui. A Nephilim. Aí eu falo com ela. Porque os assassinos dos albináricos estão aqui. Matando os albináricos. E ela tentou protegê-los. Não conseguiu. Estão aqui caçando. Porque tem alguém protegendo. Um item valioso. Que leva lá pra Odina. Que performistas são os assassinos dos albináricos. E a medalhão tá aqui. E eu não peguei ainda. Os assassinos dos albináricos estão atrás desse medalhão. Que leva lá onde tá, né? A cidade da Odina onde fica a Santa Trina. É isso que os assassinos dos albináricos estão atrás. Aí pra continuar a quest da Nephilim. Eu tenho que matar um dos assassinos dos albináricos aqui. Não pegou nem. Agora pegou. E aí, titio. Ai. Aumba de graça. Morreu. Aí quando atualizo, a Nephilim não vai tá mais aqui. Porque ela vai tá meio que envergonhada. E vai voltar lá por... Pra mesa redonda. Porque eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Que eu queria proteger... A vila. E aí vai ficar lá magoada e chateada por isso. Mas eu vou aqui. Cabana do som do lobo. Ela não tem. E assim, dou continuidade. Meio que... Continuidade e início ao castelo. Mostrar o bailelhão. Então provavelmente isso vai ser a coisa mais importante. Uma das coisas mais importantes. Uma das quests mais importantes. Da DLC. Em relação a lanterna. A Santa Trina e tudo mais. Aí eu vou levar ela lá pra irmã gigante dela. Perto da cidade de Odina. Mas quando você upa essa cinza de guerra dela. Ela é muito boa, tá? Quando você usa perto de um lobo. Ela monta em cima de um lobo. Interessante. É o que que tá faltando aqui. E Liúnia pra finalizar o vídeo com vocês. Tá faltando aqui. Que dá continuidade a quest do Iura. Que é muito importante também. Aí eu vou continuar aqui a quest do Iura. Aí eu vou finalizar o vídeo matando. O... Boss mais difícil daqui de Liúnia com vocês. Faz de não de gás. Uma. Meu Deus. Aí eu vou continuar com a quest do Iura. Que é importante. Inclusive eu vou fazer uma vídeo com... Uma vídeo da vídeo do Iura. Mas antes de fazer o vídeo com a vídeo do Iura. Ainda tenho dois vídeos pra fazer. Agora eu vou matar... O inimigo mais difícil aqui de Liúnia. Tá? Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Bem aqui tem uma cinza de guerra. Eu acho que ninguém usa. É isso mesmo que vocês estão pensando. Matar o inimigo mais difícil aqui de Liúnia. Eu tô um pouco apelão. Que vocês sabem. Vamos ver que vai dar muito dano. Eu tô com 55 de fé. Vamos ver. Deixar a volta do Iura completa. Que vocês vejam como é que é. E aí. Parte da morte desgraçado. Eu ia morrer muito pra esse bicho. Nossa. Nossa. Tem um 6k de dano. Pra quem não sabe né. O fé é tirar muito dano desses inimigos de morte. Foi eu. Nossa. Como que. Nossa. Como é prazeroso eu fazer isso. Nossa. Foi sem graça. Mas foi isso. Nossa. Espero que eu gostem desse vídeo. Se cuidem. Esse foi o vídeo. Só pra listar as mesmas coisas que eu queria ter. Que eu poderia ter na DLC. Isso é praticamente isso. Aí no próximo vídeo. Eu vou fazer mais dois vídeos de. Bídeo de inteligência. Que vai ser bem curioso. Pra finalizar aqui. Liúnia. Beleza. Abraço. Se cuida. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.